Música O governo do estado entregou para a Brigada Militar 221 veículos zero quilômetros entre viaturas semiblindadas, motocicletas e ônibus. O ato de entrega, conduzido pelo governador Eduardo Leite e pelo vice-governador e secretário da Segurança Pública, Ranolfo Vieira Júnior, ocorreu na Academia de Polícia Militar em Porto Alegre. São 221 viaturas, são 107 caminhonetes Renault Duster semiblindadas, 112 motocicletas e dois ônibus para o nosso batalhão de polícia de choque. Um ônibus diferenciado, qualificado para este tipo de emprego. O investimento total foi de quase 20 milhões de reais, com recursos de emenda da bancada federal gaúcha e do estado. É importante haver esse investimento por parte do governo do estado, que gradativamente vai substituindo as suas viaturas, inclusive para os pequenos municípios, por veículos mais robustos, com condição melhor de prestação de serviços e semiblindados. Dando segurança para quem faz segurança. O governo do estado tem esse investimento, quase 20 milhões de reais aqui hoje, com a parceria da bancada federal gaúcha, com recursos do estado também, e reafirma a sua disposição de continuar esses investimentos em estrutura, em equipamentos, em tecnologia e claro também em efetivo. É a primeira vez que o estado destina carros semiblindados também para o patrulhamento de pequenos municípios. Os veículos com proteção balística fazem parte do novo padrão para compras de viaturas no Rio Grande do Sul. Que vai proteger mais os nossos brigadianos, as nossas brigadianas. Então, proteger aqueles que protegem a sociedade gaúcha.